Muitos vídeos hoje, hein? De Lula, assalto de paraquedas, passando por incursões a civilizações perdidas. Vídeos e informações, tudo enviado para o nosso grupo de apoiadores, o Clube do Fim. Que tá divertido, o pessoal vai colar por aqui hoje para deixar alguns comentários em áudio. Às vezes parece que o nosso gerador de aleatoriedades não é tão aleatório assim, né? Se um assunto tá em alta, a máquina, essa bichinha pega. Não tem jeito. Quer ver? Lula, porque todo mundo tá falando, não dá pra ser diferente, do discurso do presidente do Brasil na Assembleia Geral da ONU. Você sabe que o presidente brasileiro, ele discursa lá uma vez por ano, sempre é na abertura da Assembleia, é uma tradição histórica. E aí, dessa vez, era muito importante, porque é o primeiro discurso do terceiro mandato do Lula. Ai, meu Deus, como é que vai ser? A diferença pro Bolsonaro, etc e tal. E aí é isso. Todo mundo que tá aí na imprensa avaliando, tá falando bem. Pode olhar. Qualquer comentarista tá lá fazendo elogio. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Eu vou dizer que achei só meia boca, senão vocês vão me chamar de peteoro. Mas vamos ver se mais alguém gostou do discurso do Lula? Cadê? Não, pera. Esse é o próprio Lula? Ah, tá. Ele tava vindo no corredor, tinha feito discurso, os repórteres estavam ali esperando, né? Numa área reservada pra eles, mas Lula não pode falar, porque tinha várias agendas ali e tal, né? Ainda assim, para pra uma conversa rápida e pergunta o que a galera achou. Eu quero saber se vocês gostaram do discurso. O senhor gostou? Qual foi a repercussão, presidente? Eu gostei, fui eu que fiz. Tadinha da colega, cara. Passou o dia inteiro esperando o Lula ali, só se preparando, pá, pensando em mil perguntas possíveis, né? De acordo com as circunstâncias, porque o discurso ainda ia ocorrer. Aí o Lula aparece na frente dela, ela finalmente tem a chance de fazer pergunta. Aí ela pergunta, o senhor gostou do discurso que o senhor mesmo fez? Toda a solidariedade do mundo. Quem nunca se preparou pra caramba pra uma determinada situação só pra chegar diante dessa situação e esquecer completamente de cada segundo investido no ato de se preparar? Puta que pariu, meu amigo. Chupa que a cana é doce, meu filho. É, o Lula até que é simpático, mas nada supera a Dilma Rousseff trocando receita com os repórteres. Bota pimenta do rio. Aquela assim. Eu coloquei, fui eu que fiz. Mais uma prova de que o PT não tem autocrítica, só tem autoelogio. Lula safado. Artefato. Suponho que o nosso gerador de aleatoriedades esteja me desafiando a reconhecer um determinado artefato escavado de milhares e milhares de anos atrás. É isso? É isso. Tá lá na tela. Bom, é um vaso. O vaso tem um desenho interessante. Olha só. Poderia ter sido feito pela Nickelodeon, talvez pela Cartoon Network. O que é isso, rapaz? Deixa eu ver. Pra mim parece Paracas. É coisa latino-americana da região do Peru. Essa civilização, rapaz, estava por aí o quê? Uns 2.500 anos. Esse vaso deve ter isso, tá? 2.500 anos. Pode colocar aí uma margem de erro de uns 4 séculos. Eu sei que é uma margem larga, mas é por aí. É assim que funciona mesmo. Se tu tá dizendo, né? Você sabe que esse povo tinha uns rituais assim muito esquisitos, né? Eles caminhavam 40 quilômetros no deserto pra fazer seus rituais fúnebres. E aí não deu outra, né, cara? É um povo latino. Tem funeral sofisticado. Só pode ser uma coisa, meu amigo. Alienígena. De acordo com o History Channel, essa civilização aí mantinha contato estreito com os aliens, né? Tem até a história aí de umas cabeças deformadas e tal. Mas não tem nada disso, tá? Povo Paracas é isso aí. Cerâmica de primeira. Rituais. Caminhada no deserto. E turbante maneiro. Alguns dos turbantes mais legais do mundo. Tá aí? Aprendeu alguma coisa hoje? Agora tem que ver se você vai usar. E como? Paraquedas. Paraquedas é legal, né, cara? Porque das duas uma. Ou você não tem dinheiro ou não tem coragem pra fazer. O resto é ver um vídeo mesmo. Pra pelo menos tomar contato com a coisa, né? Lá vai ela, cara. Essa aí é Maia Kuczynska. Eu acho que pronuncia assim o nome dela. É uma jovem aí, né? Diz que tá revolucionando aí, ó. Olha o que ela faz. Então, basicamente, aí essa moça é uma rebelde, né? Que mostra o dedo do meio pra algumas leis da física. Em especial aí a da gravidade. São imagens belíssimas, né? Mas de pura rebeldia, eu diria. Olha isso, rapaz. Isso aí é o da Xunli, não é? Caraca, bicho. Das duas uma. Ou eu ia cair desacordado. Ou eu ia ser um chafariz biológico. Sei que você me entende. Se você for olhar, é quase como um balé. Mas tenho certeza que o treinamento é muito mais saudável. Urso. Trata-se de um cachorro grande e muito imprevisível. Que é isso, rapaz? Parece uma cena de treinamento daquele filme do Rocky. Que o Rocky vai pra Rússia. O urso tá balançando a árvore. Que? Meu amigo. Urso parecendo aquelas crianças. Eu quero também, eu quero também. Língua. Que tipo de conteúdo terá o gerador para nos oferecer debaixo desse tópico? Parece excessivamente específico, não? Meu Deus, que jeito de comer carinhoso, né? A pessoa vai e abraça o macarrão. Primeira vez que eu vejo chave de língua. Será que ela consegue tirar nó de cadarço com essa língua? Aí eu desafio. Uma predadora, né, menino? Predadora. Próximo. Natureza. Pra onde seremos levados? Uau. Parece que a água tá caindo numa lava ao redor, né? Mas não é nada disso, né? É só formação rochosa mesmo. Esse aí é Salto de Lagre, Argentina, rapaz. Tem 60 metros dessa cachoeira aí. Uma das mais bonitas do mundo, né? Ela é linda. Tudo que tá em volta é lindo. Só que tem um problema aí, viu? Se aquele doidão lá da Argentina vencer, rapaz, ele pode colocar aí uma hidrelétrica nessa cachoeira. Já imaginou essa cachoeira com uma hidrelétrica? O plano do cara é o seguinte. Ele coloca a hidrelétrica ali, entendeu? Aí com a energia da hidrelétrica, ele vai abastecer toda uma frota de caminhões, de maquinário pesado, pra fazer um desmatamento de uma floresta que tem ali perto. Então vai ser o primeiro desmatamento sustentável da história da humanidade. Vai humilhar o que o governo Bolsonaro fez na Amazônia. Os caras vão derrubar quilômetros e quilômetros de floresta sem usar uma gotinha que seja de petróleo. Consultoria, Ricardo Salles. Quem viver, verá. Rapaz, tá certo isso? Bolsonaro, não. Não. Não, porque toda razão de ser dessa brincadeira e dos vídeos aleatórios é não falar do Bolsonaro. Não. Bem mais saudável. Chupa que a cana é doce, meu filho. Chupa que a cana é doce, meu filho.